Olá meus queridos, quero convidá-los a assistir o mais forte podcast com o pastor Vagnão, super conhecido nas redes sociais, com uma palavra forte, ousada, de acordo com a palavra de Deus e ele vem trazer o seu testemunho aqui para nós, vem trazer tudo aquilo que ele tem vivido ao longo do seu ministério, da sua vida na presença de Deus, tudo aquilo que ele vem aprendendo e compartilhando, porque não cessamos de aprender e desejosos de compartilhar sempre. Então pastor, quero que você conte um pouquinho como foi hoje aqui para você. Gente, foi demais, abri meu coração aqui, contei tudo o que Deus fez e tem feito e eu sei que isso vai edificar muito a tua vida. Então assiste o podcast com carinho, porque com certeza você vai entender coisas que você vive e não sabe por que está vivendo, em nome de Jesus. Ó, nós te esperamos no canal Karina Bach do YouTube com o mais forte podcast. Ansiosa para te ver lá, hein? Um beijo!